Já foram anos quando comecei a dropar os primeiros trampos Com os meus mãos, naquela época era diferente As mensagens transmitidas pelos MCs no movimento eram comoventes Do rap ao raga, ninguém me penalizava Enquanto o meeting na manhã que o fogo pegava No terraço nos reuníamos, todos do movimento Ideia vem, ideia foi, qualquer um opinava Na hora do freestyle quem quisesse freestylizava Poucos bregavam, nos muros da capital o grafite germinava Nos shows dropávamos tudo que vinha dentro do peito Assim se fortalecia o movimento em Angola Conectados estamos com o RIPA HOP Representamos o RIPA HOP Dropamos sem limite, o RIPA HOP Sintam como é o RIPA HOP Depois de alguns longos anos conversando com alguns manos Em 92 decidimos escrever alguns versos Assumir o microfone na picape Capacelos Anos antes de fazer parte da ação positiva Bro se liga, na minha trajetória recebi vários incentivos de amigos Fader Mack, Robo Johnny, Toy Cuba Pobre sem culpa, NP e soldados de rua Obrigado pelo conselho, Rastakuma Assim foi o movimento em Angola Sem esquecer alguns nomes da velha escola Príncipe Wadada, Yannick, SSP Consignências da África, Negros Guaya e DC Unity Que saudades dos tempos atrás Ainda lembro das músicas gravadas no Ecos da Paz Valeu Camilo, Macus, meu O RAP e o Mane fortaleceu África Preta, Descanso e Paz Príncipe M Conectados estamos Com o RIPA HOP Representamos o I.O. O RIPA HOP Dropamos sem limite, o RIPA HOP Sintam como é o RIPA HOP Intelecto Naquela época foi difícil Sem apoio de ninguém nos viramos Como porta sem dobradiça Evitamos Disse-me-disse Compartilhamos com os demais o núcleo Na Vila Alice O hip-hop É um movimento com voz Nova escola Juntos fizemos o cenário de hoje Assim foi, é O hip-hop em Angola Nunca sonhei fazer rap Do outro lado do oceano Dropando conheci novos manos Dividimos várias vezes meio o palco Meu foi, valeu pelo incentivo Mano, tô contigo A chama do hip-hop em ti ainda está acesa Continuei com a minha vocação Depois de anos com o Lucas Ligas Conheci um novo irmão Gambala Filho de Angola O MC que não se cala Tudo isso faz parte da minha trajetória Conectados estamos Com o RIPA HOP Representamos o I.O. O RIPA HOP Dropamos sem limite, o RIPA HOP Sintam como é o RIPA HOP O RIPA HOP Ele Co Aquí